Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber qual o máximo diário pode sacar no Banco Inter, muita gente perguntando no canal, a informação que eu vou passar para vocês aqui está disponível na seção de ajuda do próprio Banco Inter, é isso mesmo. E no Banco Inter o limite para operação de saque, isso somando o cartão de débito e o Intersaque é de R$ 3.000,00 diário. Se você não sabe o que é Intersaque, o Intersaque permite que você consiga fazer saques de até R$ 1.000,00 sem precisar do cartão. Então geralmente a pessoa gera um código pela internet, pelo aplicativo do Banco Inter e com esse código em mãos a pessoa vai no caixa eletrônico e faz o saque. Então você tem um cartão de débito, então se você quiser somar o valor que você pode sacar no cartão de débito do Banco Inter mais o Intersaque, você vai poder sacar R$ 3.000,00 diário. Como eu falei para vocês, essa informação está disponível aqui na seção de ajuda do Banco Inter, como vocês podem ver, eu vou descer um pouquinho aqui para vocês verem o valor. Então, o limite para cada operação de saque com cartão de débito, como eu falei, mais o Intersaque, que esse é um cartão, é de R$ 3.000,00 diário. Então é isso aí, espero ter ajudado. Quem queria saber qual o máximo diário pode sacar no Banco Inter, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau!